Fala, empreendedor! Beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta muito útil para quem trabalha com marketing digital, né? E seria trabalhando especificamente com SEO. Se você não sabe, o SEO é muito importante para que você possa trazer tráfego orgânico para o seu negócio, sendo trabalho com, por exemplo, você tem um infoproduto lá e você quer saber qual palavra-chave você procurar no seu negócio. Eu vou mostrar aqui uma ferramenta do Google Chrome, que é uma extensão de um site, que é esse aqui, né? Na verdade, é o Keywords Everywhere, que seria uma ferramenta de marketing digital para você, que pode utilizar no seu negócio, se você está construindo um mini-site, está construindo um blog ou algum artigo referente a determinado assunto ou até mesmo para você estar vendendo algum produto, um infoproduto, dentro da parte das plataformas Hotmart, Monetize e Eduz. Sem enrolação, vou mostrar aqui bem rápido mesmo, é o vídeo rápido que eu quero mostrar para vocês, porque eu estou com outros projetos aí também, eu tomei na correria e eu gostaria de mostrar para você essa ferramenta muito legal. É essa aqui, Keywords Everywhere. Isso daqui você instala no Google Chrome e depois você vai verificar que vai mostrar algumas opções que está mostrando aqui também, mas vou mostrar aqui para você. Seria, por exemplo, vou jogar aqui, ganhar dinheiro pela internet. Aí, quando você faz a busca, você vai verificar que vai mostrar algumas buscas aqui ao lado, mas quando você clicar também Enter para fazer a busca dessa palavra-chave, você vai verificar que vai aparecer diversas palavras-chave aqui ao lado. Aqui seria chaves específicas para o que você procurou, como ganhar dinheiro pela internet e depois aqui o número de buscas, mensais por mês, que no caso você pode também baixar via Excel, planilha e também tem essa aqui também. Outras palavras-chave buscadas pelas pessoas, falando aqui. Se você não sabe inglês, você coloca aqui, traduzir para português, que ele vai traduzir para você. Pessoas também procuram por, aqui, cliquei. Ele vai fazer o download, você também pode fazer o download aqui. Beleza? Está ok. Então, aqui, você pode verificar que são palavras-chave relacionadas ao que você buscou e também o que as outras pessoas buscam quando digitam isso aqui também. Então, aqui estão diversas palavras-chave também. Isso aqui é uma ferramenta muito básica mesmo para você que está trabalhando com marketing digital. Quero deixar aqui para vocês. É uma dica top para você que está querendo trabalhar com marketing de afiliados. Então, se você também quer dar o seu primeiro passo ou ir um passo além de você estar trabalhando com marketing digital, eu vou deixar aqui o link na descrição do meu curso grátis de marketing digital para que você possa verificar e fazer a sua inscrição também e começar a trabalhar já hoje mesmo com marketing digital, marketing de afiliados. Faça a sua inscrição o mais rápido possível porque eu não sei até quando deixarei as inscrições abertas e também, se você queira dar o seu primeiro passo como um profissional na área do marketing de afiliados, faça a sua inscrição hoje que possivelmente estarei tirando do ar porque até mesmo muitos dos empreendedores top vão pedir para mim tirar do ar também porque estou dando de graça essas informações e com certeza eles não vão querer que eu deixe no ar durante muito tempo isso aqui também. Então, eu fico por aqui. Se você também gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo também. E se você queira deixar também um comentário, eu gostaria de saber o seu comentário referente à palavra chaves, marketing digital, marketing de afiliados, deixe aqui no comentário abaixo também que eu estarei respondendo o mais breve possível e será um prazer responder para você também, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.